24 de janeiro foi o dia que eu nasci, dia 15 de janeiro eu renasci dentro de mim Reconstruí minha vida, pra te dar uma vida, se existe um problema você é a melhor saída A depressão me bate a porta, ao atender, pergunto o que fiz para receber a honra de uma visita Ela disse que esqueceu a saudade em algum canto do meu coração Pedi que ela entrasse e procurasse, ao adentrar, nota que estava tudo do mesmo jeito de quando ela saiu Vira e me pergunta como fiz pra esconder essa bagunça que estava aqui dentro de todos que vieram me visitar Respondi, simplesmente estava sorrindo, ela vira e vai procurar a saudade que tinha perdido Passado alguns momentos, volta e me fala que encontrou a saudade que tinha perdido no canto do meu coração Mas encontrou junto com ela também um fio de esperança e gostaria de saber se podia levar Nesse momento, olhei no olho e respondi, claro, mal sabia eu que esse seria meu último diálogo Pois... a tempos eu ando sozinho, nem Deus tem estado do lado A tempos eu ando perdido, logo após eu ter me encontrado A tempos pra tudo na vida, qual tempo temos optado Pois na procura de recuperarmos o tempo perdido, temos perdido todo o tempo ganhado Mas... vou te matar utilizando metáforas Mesmo que muita delas não faça sentido É que minha boca dispara palavras Seu ouvido é cego em tiroteio, alvo fácil de ser abatido É como ver uma pessoa de 40 anos dentro de uma rave Ou uma criança de 5 anos cantando completamente a letra de um funk proibido Nós paramos de tocar em corações, olhem ao redor Quando começamos a tocar em aplicativos Toca em livros, eu to com cédulas pra gerar cédulas que futuramente alimentarão os nossos filhos Eu to cansado da gente, geração eipo ativo Não sabemos se terminamos de comer ou se brincamos com a merda dos nossos amigos Não diferenciamos panos de trapos, tramas de tratos feministas de que trampa? E as que ainda votam no Jair Bolsonaro Mas veja que você só me verá na capa da veja Se eu tiver armado com um fuzil e um copo de cerveja Mas desse jeito eu não quero que minha mãe me veja Aguarde minha próxima carta na mesa porque isso não é uma história romântica Eu sempre quis ser seu Homem-Aranha Mas você nunca foi minha Mary Jane Aprendi com as dores do Coringa Como me tornaram um Bruce Wayne Do Tony Stark Só herdei o alcoolismo Fui inteligente igual o Grunt Aprendi apenas 3 palavras Eu te amo Real resistência a Black Panther Mas ao seu lado sempre um Homem-Formiga Treinei por anos pra ser o seu herói Acho que hoje entendo o Saitama Mas meu pai colocou uma maldição na minha caneta Mesmo eu não sendo tão forte quanto o Thor Sempre o respeitei igual o Odin Trabalho igual um anão Mas preguiçoso igual o Garfield Nunca desisti do meu sonho igual o Naruto Mas na real Acho que eu não nasci pra ser Ash não Sempre me foda igual a equipe Rocket Lidei com os meus demônios internos Como se tivesse no peito um enigma do milênio Acho que é por isso que nunca desacreditei do coração das cartas Mas tenho medo de escrever seu nome no meu diário Pois tem em minha posse um Death Note Admira a forma como o Goku luta Mas sempre fui orgulhoso igual o Vegeta E fraco igual o Kuririn Na real Acho que eu nasci pra ser Gohan E você sempre será o meu céu Pois às vezes penso que você veio de outro planeta Pois gosto de você Tanto quanto o Robin gosta da Estelar Mas me perca entre seus enigmas a vena Mesmo mutando, me transformando Darei minha vida pra te salvar Você sempre foi uma mulher maravilha Seu beijo pra esse Superman, Kriptonita Dentre todos os Vingadores, Viúva Negra Mesmo perante todo o caos, companheira Tão esperta quanto a Pink Dink Du Pena que no final dessa história Minha história acaba igual a do Caio Tão esperta quanto a Pink Dink Du